As mães doadoras de leite terão direito a meia entrada nos eventos culturais do Piauí. Um projeto de lei foi sancionado pelo governador Rafael Fonteles. Acompanhe como vai ser. Fazer uma doação de todas as formas é um gesto de amor. Seja de alimento para quem tem fome, de sangue ou órgãos para os enfermos, ou de leite materno para os que acabaram de vir ao mundo e precisam desse líquido tão precioso nos primeiros dias de vida. A maior recompensa para quem doa deve ser aquela sensação de bem-estar para poder fazer algo tão importante para alguém. Mas se o Estado puder também fazer alguma coisa para agradecer uma atitude solidária, é ainda melhor. O governador Rafael Fonteles sancionou a lei que garante meia entrada em shows, espetáculos teatrais, cinema, eventos esportivos e outras manifestações culturais no Estado do Piauí a mulheres doadoras de leite materno. Esse projeto é de autoria do deputado estadual Aldo Gil, do Partido Progressistas. O objetivo é incentivar a doação de leite materno, já que o estoque vive em baixa aqui na maternidade dona Evangelina Rosa. No Estado, 80 bebês nascem prematuros por dia. E quase metade precisa da doação de leite materno, porque por algum motivo a mãe não pôde amamentar. O maior desafio para garantir o leite através de doações é conscientizar essas mulheres, que também passam por momentos muitas vezes exaustivos. A gente sabe que quando nasce o bebê, nasce uma mãe, e aí ela realmente vai ficar cansada, porque ela está cuidando de outra vida. Mas a doação, ela não precisa ser difícil. Por quê? Porque a gente tem uma equipe que vai até a casa da doadora, a gente entrega todo o material para ela, a gente dá toda a orientação, e a gente pega esse leite na casa dela. Então a gente faz o máximo possível para ela realmente ficar com parte só de doar para ajudar a salvar vidas. Com essa lei, a meia entrada pode ser concedida às mães por até dois anos após a última doação comprovada, e os estabelecimentos devem oferecer esse benefício. Caso se recuse, elas podem procurar os direitos. O Banco de Leite, com os postos de coleta e a Secretaria de Saúde, ainda estão vendo os principais pontos para como vai funcionar dentro do Estado para fazer juiz a esse benefício que as nossas doadoras realmente vão ter direito. No momento que aquela mãe vai fazer a doação, ela solicita a certidão que naquele momento é dado a ela e ela terá dois anos para usufruir desse benefício, a partir do momento da doação. Se de repente algum estabelecimento se recusar a conceder esse direito, o que ela deve fazer à mãe? Bem, nesse caso, a mãe deverá notificar, primeiramente, o gerente e a parte da gerência dessa empresa para relatar o acontecido e evitar que ocorra em futuras demandas. E, claro, também denunciar para os órgãos de fiscalização da Prefeitura, seja órgão de fiscalização da Secretaria de Cultura, para que seja apurado e, se for o caso, sejam aplicadas multas e sanções previstas para a empresa que descumprir. É o seguinte, a lei é importante, a lei tem, inclusive, esse caráter de incentivar, esse objetivo de incentivar a doação de leite. Agora, para evitar, por exemplo, que ocorram casos como aqueles que a gente vez por outra traz aqui. Banco de leite com o nível abaixo do esperado, a direção da maternidade tendo que fazer pedidos, tendo que solicitar doações. Então, é uma forma de manter o nível do banco de leite materno no nível sempre acima do considerado ideal. Agora, em relação à lei, toda lei depende da aceitação, de um lado, da cobrança de quem tem direito a ela de outro, e também quem tem direito, quando não é atentido, tem que denunciar. Não basta só virar, baixar a cabeça e virar as costas e ir embora. Tem que denunciar. Tem que denunciar, porque isso não funciona. Não tem... Seria importante também estender, eu não sei se já tem, Nenê, estender a doação de sangue. Não é? Porque aí também você aproveitaria o embalo e ajudaria o EMOP também nessa questão da doação de sangue. São os dois grandes problemas que a gente trata aqui sempre. É o banco de leite da maternidade do Nevo Angelina Rosa e o banco de sangue do EMOP. Então, já resolveu esse caso com a lei da maternidade do Nevo Angelina Rosa, agora estender o mesmo benefício, seria estender para o EMOP, o Hemocentro do Piauí.